Bom dia galera Sexta-feira 11 de outubro Cuja cuja Tem piadinha por aqui Cuja bom dia Cuja cuja que eu tô por carro Bora rapaz, solta a nota Bora galera, bora rapaz Meus pete bate, cuja Cuja que eu sei que tu sou bom de verdade Bora rapaz Cuja menino Cuja cuja galera